Isso é Matheus Machado Parei de parria pra ser um incomprometido Larguei meus contatinhos, me afastei dos meus amigos Fiz de tudo por ela, olha o que que aconteceu Ela largou eu, bebeu com outra na balada, tá querendo dar moral Agora passa mal, de homem comprometido pra fama de lobo mau Melhor você agora dar moral pro atual Eu tô solteiro, tô solteiro, tô de copo na mão e sem aliança no dedo Eu tô solteiro, tô solteiro, o homem de família agora é raparigueiro É meu parceiro Romulo Santos, bem que eu tentei, mas não teve jeito Matheus Machado, essa história eu conheço e aconteceu comigo Parei de parria pra ser um incomprometido Larguei meus contatinhos, me afastei dos meus amigos Fiz de tudo por ela, olha o que que aconteceu Ela largou eu, me viu com outra na balada, tá querendo dar moral Agora passa mal, de homem comprometido pra fama de lobo mau Melhor você agora dar moral pro atual Eu tô solteiro, tô solteiro, tô de copo na mão e sem aliança no dedo Eu tô solteiro, tô solteiro, o homem de família agora é raparigueiro Eu tô solteiro, tô solteiro, tô solteiro, tô de copo na mão e sem aliança no dedo Eu tô solteiro, tô solteiro, o homem de família agora é raparigueiro É meu amigo, seja bem-vindo ao time Eu tô solteiro, tô solteiro, tô de copo na mão e sem aliança no dedo Eu tô solteiro, tô solteiro, o homem de família agora é raparigueiro Eu tô solteiro, tô solteiro, tô de copo na mão e sem aliança no dedo Eu tô solteiro, tô solteiro, o homem de família agora é raparigueiro Matheus Machado, Romulo Santos Parceria que deu certo, explodiu Tamo junto